Oi, gente, muito boa tarde. Aqui sou eu, Silvana Caldeira. Aqui estou eu gravando com você. Aqui, gente, eu coloquei três xícaras de açúcar, tá? Acabei de ligar o fogo, tá? E vou fazer mousse de banana ou doce de banana, gente. Três xícaras de açúcar tem aqui. Amassei ali 20 banana caturra ou canela, depende como você conhecia aí na sua cidade, né? E eu vou esperar dourar aqui. Quando tiver tudo douradinho aqui pra me botar banana, eu mostro pra vocês, tá bom? Até lá, gente. Olha só, gente, tá derretendo tudo, ó. Tá dando aquela coradinha, né, ó. Mas tem umas pedrinhas ainda aqui pra desmanchar ainda. Vou deixar dar mais uma dourada, tá? Vou deixar, ó, nesse açúcar. Aqui ele tá 80% derretido, né, ó. Vou colocar mais uns 20% aqui ainda. E a gente vai fazendo esse processo de mexer sempre, né? Até desmanchar todo o gruminho que tem aqui de açúcar. Tá bom? Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês. Um processo super rápido, ó. Eu não esperei nem praticamente um minuto pra voltar aqui quando eu disse que tava 50%. Olha aí, gente. Já tá todo desmanchadinho o açúcar. Não tem mais açúcar aqui, ó. Eu só tô deixando dar uma douradinha a mais, tá, ó. Mas já tá bem douradinho, né, gente? Olha aí a coisa mais linda, né? Olha aí. Vamos dourar um pouquinho mais do que esse ponto aqui. Ó, eu vou botar aqui no cancelamento... Quer dizer, no pause e tal, ó. Pra mim jogar as bananas aqui dentro. Porque ele tá bem douradinho já. Daí, quando eu jogar a banana aqui, eu volto com vocês porque o celular tá na mão. Não tô com apoio, tá bom, gente? Pois é, gente. Joguei a banana aqui, ó. Vou mexer agora, tá, ó. Tive que botar no fogo baixo porque subiu bastante, né, ó. Mas olha que douradão que ficou. Coisa mais linda. Eita, como eu queria mesmo, gente. Aqui eu tô mexendo o açúcar com a banana, ó. É uma mão só, tá, gente? É uma mão no celular e a outra mexendo com a colher. Porque, como eu falei, eu tô sem tripé, né, ó. Mas olha só que lindo que ficou, né, o dourado dele, né? Aí eu queria fazer nessa panela aqui de ferro mais grossa por causa disso, ó. E aqui eu tô fazendo um mousse de banana ou doce de banana, como eu falei no outro vídeo. E pra comer em casa com a família, né? Que é muito gostoso. Então vamos deixar essa banana aqui, ela cozinhar. E mais pra frente, quando eu botar os outros ingredientes, eu mostro pra vocês. Ó, gente, vou botar aqui junto, ó, cravo. Já vou botar pra soltar bastante gostinho, né? Ó, como é bastante banana, gente, vim de banana, eu vou botar bastante cravo. Pra soltar bastante o gostinho do cravo. Olha que lindo que tá a cor desse doce. Que maravilhoso, né? Então aqui já tem uns cravinho, vou botar mais uns quatro aqui. Pra soltar bastante o gostinho do cravo, porque cravo é bom, né? E também vou acrescentar aqui, ó, agora a canela, tá? E a canela em pó. Tô abrindo aqui o saquinho. E vamos lá. Olha aí, gente. Bota a canela pra cozinhar junto. Eu vou vendo, tá? Botei esse pouco aqui, vou mexer. Agora, gente, eu tô com o ajudante filmando, né? Então deixa eu virar aqui a minha panela. Pra mim não me queimar. Ó, e vou mexer, ó. Vou mexer pra incorporar, né? Pra dar aquele doce gostoso, cheiroso, maravilhoso. Vou ter que fazer assim pra poder essa canela descer, né? Porque senão ela quer ficar em cima, ó. Ah, mas tá uma cor muito linda esse doce, gente. Olha aí, que delícia. E vocês não acreditam, já mudou o cheiro. Que delícia. Daí depois eu vejo, se precisar de mais, eu boto, né? Eu vou ver o gostinho que ele ficar pra mim, né? Tenho a certeza daquilo que eu quero. Tá bom? Beijo. Ó, gente, ó. Como é que tá o andamento, né? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, tá secando, ó. Então eu tô vendo já o começo do caminho ali, né? Da panela. Não sei se o vídeo tá pegando aí, né? Mas tá secando. Ainda não é o ponto, tá? Gente da minha alma, eu inventei de botar a tampa. Subiu pra cima. Sujou o fogão tudo. Sujou a panela tudo. O fogão tava limpo, sabe? Olha aí a panela ali. O estado que ficou, gente. A minha panela. Olha porque eu botei a tampa. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? Faz tempo que eu não faço. Então, botei a tampinha pra cozinhar e não sabia que ia, né? Subir tudo. Ó, tá quase bom. O caminho, já tô vendo o caminho da panela. Tá? Então, essa aqui é bem rápida agora. Né? Depois que acabar, a gente lava tudo, né? Lava panela, lava fogão. Faz a festa. Mas, gente, olha. Que doce lindo e maravilhoso. Olha a cor desse doce, gente. Olha a cor desse doce. Olha só. Olha só que delícia, gente. Açúcar. Caramelizado. Banana. Banana amassadinha com garfo. Cravo e canela. Mais nada, gente. Você faz um belo doce pra família. Ah, Silvana, o que você usou nessa receita? Vou repetir aqui pra vocês. Usei 20 banana caturra. 3 xícaras de trigo. Cravo, a quantidade que desejar. E canela, a quantidade que desejar. Não botei mais nada. Não acrescentei mais nada. E tá ficando esse mousse aqui, né? Esse doce de banana. Banana, mousse de banana. Olha aqui. Que lindo, gente. Banana, canela ou caturra. Olha aqui. A mesma banana, né? Canela ou caturra. Olha que doce. Muito mais bonito do que o que a gente compra na venda. Fala sério. Muito mais bonito. Deixa eu ver como é que tá aqui. Já tá aparecendo o caminho. Eu vou deixar só mais um pouquinho aqui. E se você gostou dessa receita, né? Se você gostou, deixa o like aí pra mim. Diz o que você achou dessa receita. Que eu faço com muito amor e carinho aqui pra minha família. Quero fazer um pãozinho caseiro. Gente, tá comendo esse doce de banana. Ó, quando ele começa a cair em camadas, né? Ó, creio que já tá bom. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Né? Ó, já juntou bastante. E é isso aí, gente. Compartilhe. Mostre pra sua família. Desculpa aí que vazou aqui porque eu tampei, né? Panela sujou tudo por fora. A panela tava limpinha, gente. Meu Deus. Olha aí. Mas faz parte, né? Faz parte. Por mais que eu usei essa colher grande aqui, gente. Respingou meu braço. Respingou tudo, tá? Então, eu te aconselho a usar uma colher sempre grande pra tá mexendo esse mousse aqui. E, gente, eu já vou tá desligando, eu acho. Olha aí. Eu já tô vendo o caminho da colher. Vou desligar, então. Tá pronto esse mousse de banana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se assim Deus me permitir, tá gravando aqui com vocês. Tá bom? Beijão, pessoal. Tô com saudade aí dos comentários de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.